E aí galera, beleza? Eu sou Flávio Rangel e seja muito bem-vindo ao meu canal. Galera, a caçamba tá vindo ali pegar as pedras aqui, né? E eu vou mostrar pra vocês aí como é que eles fazem aí pra transportar nossas pedras até a cidade, né? Não vou poder ir até lá mais eles, né? Mas vou mostrar aqui como é que eles fazem pra transportar as pedras, tá certo? Então desde já, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. E se não for inscrito no canal, se inscreva, tá certo? E aí galera também que quiser me seguir no Instagram, o link tá fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Beleza? Então vamos lá, arranca o vídeo. Os carregadores já chegaram. É, chegando botar pressão, olha isso aqui. Eles passam lá em casa dizendo que são meu fã. Você é o gerente. É, vou mostrar aqui a caçambona aqui encostando. Pra pegar as nossas relíquias. Tá certo, vai aparecer. Vai ter que aparecer nos nossos vídeos, não? Né? Ele agora que vai dar ré pra trás. O homem é potência, hein? Bota pra gerar aí. Bota pra gerar aí, hein? Bota no dedo aí, comece. Na hora, na hora. Os homens tão animados. Gosto de ver assim, hein? Começando a pegar aqui, nesse cerró, tá as pedras do meu amigo Juan, que ele tá ali embaixo ali jogando duro. Né, meu parceiro? O gerente tá organizando aí a caçamba. Sabe, né? Que gerente é gerente. O turista saiu ali pra fora. Vamos ver se o motorista vai querer aparecer no vídeo também. Mostra ele carregando aqui. Daqui a pouco eu vou entrevistá-lo um por um, viu? Quero saber um pouco aí da história de vocês. Que eu sei que é muito... Muitos querem ouvir a história de vocês. E eu principalmente. Vamos ver se carregando um pouco das pedras. Daqui a pouco eu vou ali. Pra gente saber o nome desses três. Os homens trabalhadores. Mas aquele outro também. Vamos saber os preços aí que eles... Que eles cobram pra encher a caçamba de pedra. Vamos conversar um pouco aí. O que der pra gente mostrar, a gente mostra. E eles tão animados hoje. É daquele modelo aí, é. A brincadeirinha deles é essa aí, é. Bora motorista. O homem é potência, viu? Inscrito no meu canal também. Tô muito feliz, cara. Que vocês são inscritos no meu canal. Muito feliz mesmo. Vamos ali, vamos ali. Agora conversar ali mais um pouco. Mais aqueles astros ali um pouco, galera. Vamos lá. Já tô chegando aqui perto. Dos homens. Vamos bater um papo. Um papo primeiro aqui. Com o meu amigo motorista. E aí, potência. Beleza. Qual é seu QRA? Que o motorista fala assim, né? É o QRA pedinho, hein? De quando nós vamos lá na Bahia, né? E aí, potência. Quanto tempo aí tu dirige aí caminhão? 10 anos, né? Tu já foi cortador de pé, é verdade? É mesmo, rapaz. Olha aí, tá vendo? Já trabalhou aqui também, hein? Um homem é potência. Aí comprou essa caçamba. Aí tu tá sossegado. Qualquer um que lutar consegue também, né, meu patrão? Consegue. Consegue. O gerente é esse aí, né? O gerente é esse aí, né? De azul. E você, gerente? Como é seu nome? Natan JP. Natan? JP. E aquele outro? Pocodão. Pocodão oficial. E o outro, potência? Genilson. Muito bem. Os homens aqui estão jogando duro. Eu vou conversar mais um pouco com o motorista. Que eu queria saber. Porque se eu conversar muito com aqueles caras aqui, possa ser que eles errem na conta, né? E aí, meu amigo? Dá problema. O gerente ali foi beber água. É. Se errar, conta de novo. O gerente foi beber água ali. Dessa vez, agora ele seca o pote do meu amigo Juan. Né? Gerente. Água tá boa? Tá boa. Pronto. E aí, meu amigo Pedrinho? Por quanto você cobra pros caras encherem essa caçamba? 120. 120. Quanto? Pros caras jogarem quantas mil pedras em cima? Cinco. Cinco mil. Rapaz. Aí, tu tá levando essas pedras pra onde? Para Aracaju. Aracaju, Sergipe. Ô, rapaz. Olha. Galera de Aracaju vão passar por cima das nossas relíquias. Né, meu amigo Pedrinho? É. Usou, mas joga duro, viu? As mãozinhas devem ser grossas, viu? Aí. Coloca quantas carradas por dia? Só uma, né? É porque não tem pedra ou se tivesse pedra colocava mais de uma? Não tem pedra, né? Não tem pedra, não, né? Não tem pedra. Se tivesse colocava duas, né? Dá o quê? Um 150 quilômetros aqui pra lá, né? 150. 150, né? 150 pra aí. 300 quilômetros. 300 quilômetros. No caso, se tivesse pedra, dá pra colocar duas carradas, né? Tá certo, tá certo. Gerente tá ali organizando as coisas. Gerente é gerente, né? Sabe como é, né? E aí, gerente? Se fosse três carradas de pedra, enche por dia. Enche, né? O homem joga duro demais. Juan ali jogando duro também. O jeito que vai fazer, descarregar aqui, vai fazer mais 50 pedra. Não é verdade, Juan? Pra fazer mais 50? Na hora, na hora. O homem é potência. Aí, o carregamento da pedra, né? Aí, você um dia desse, tava trabalhando com caminhão, né? Pra transportar a pedra na caçamba, é mais melhor, né? É melhor. É melhor. É melhor. No caminhão, aí, no cacelo, levava os carregadores pra descarregar de novo, era? Não, lá tem. Lá tem, né? Onde leva, tem, né? Ah, então fica mais fácil. Aí, só tá levando pedra mesmo, só parar com a rio mesmo. Tem serviço, né? Agora, tá tendo muito serviço, né? Tá faltando é pedra, né? Pronto. Aí. Tem muito, graças a Deus. Bom tá assim. Tá tendo muito serviço. É, todo mundo ganha um pouco. Demora quanto tempo pra encher uma caçamba dessa de pedra, hein? Esse menino já tem muito tempo aí que trabalha com você, hein? Já virou praticamente da família, né? É primo, hein? É. Não dá mesmo a família mesmo. Os inscritos do meu canal, vou falar mais uma vez com orgulho. Agradecer ele pessoalmente. Oh, é a cabeça! Meu Deus, quase que eu perdi um inscrito agora. Se a pedra cair na cabeça, eu ia perder um inscrito. Eu ia entrar em luto. Deus me livre de acontecer um negócio desse. Eu só conhecia só aquele do meio ali. Eu já conheci já. Esses outros, conheço há pouco tempo, né? Mas aquele do meio ali, eu já conheci há muito tempo já. O Potência, filho do meu amigo Negão. É! Olha lá, acertei. Tem um canal também. Tem um canal também? No YouTube? Natan JP Oficial. Pronto. Tá feita a propaganda, galera que quiser se inscrever no canal do meu amigo Natan. Eu vou pesquisar e vou botar o link do canal dele na descrição do vídeo também, né? Se eu soubesse que tinha um canal, eu já tinha me inscrevido, já tinha assistido os vídeos, mas não sabia, pô. Então, agora eu tô sabendo. Né, meu amigo Pedrinho? Os homens são rápidos pra carregar o carro. Já tão terminando. O gerente foi ali organizar ali pra ver se tá tudo certo mesmo. Botar pressão, né? E o motorista tá ali doido pra acarrar da coisar. Vai pisar para a Caju. Sergipe é o que liga, hein? É. O homem é potência mesmo. O que? O que é bolinha d'água? O que é bolinha d'água? Laranja. Carreira do laranja. Laranja, hein? Ah. Tem que explicar, porque eu não sei. Não sei. Botava pro Ceará. Olha aí, tá vendo? Botava ele, tá ali. Agora tá levando a bolinha de pedra, né? É. Tá levando a bolinha de pedra. É. A bolinha de pedra. E aí, os homens? Os potência. Mas eu acho que ele cansou. Porque ele tá suspirando fundo. Por hoje, um já foi. Só faltou. Vai carregar hoje ainda o outro? Daqui a pouco, terminando. Se Deus quiser. O fã em Deus, né? Fora os ameaças. É. Olha, olha. O motorista deu cedo também. Vai beber água, né? E eu vou finalizar o vídeo aqui. Agradecer a eles aí por participar do meu vídeo. Beleza, meu patrão? Beleza. Você queria gravar com nós direto aí? Se inscreva lá. Menta no dedo. Bota pra roubar ele. Bota pra roubar, né? E aqui não é brincadeira não. O negócio do palavra é pílpito. É. Puxado. É puxado, né? Os homens já estão espalhando aí a carrada. Porque a carrada já está pronta. Com cinco mil pedra. Daqui a pouco vai pisar pro Sergipe. Cedo. Galera da pedra aqui, ó. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Galera da barra larga aí, galera da barra larga. Galera da barra larga. Se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Beleza? Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É. O homem é potência. Tá ali todo animado. Gosto de ver assim. Valeu. Até o próximo vídeo.